Faísca. Faísca. Faísca tá deitado. Agora a vaca dela que é um bezerrona. Tá vigiando um bezerrinho ali ó. Olha lá. Eu sei que vai brincar com ela, mas ele não tá indo a pé dela por causa do bezerrinho. Acho que é. É né? Ah, e gosta de brincar com a maior. Tá vigiando um bezerro. Ainda não sei. Tá vigiando um bezerro. Tá vigiando um bezerro. Obrigado.